Digno é o Coneiro Santo, Santo, Santo é o Senhor. Digno é o Coneiro Santo, Santo é o Coneiro Santo, Santo é o Coneiro Santo. Santo é o Coneiro Santo, Santo é o Coneiro Santo, Santo é o Coneiro Santo. Que foi, que é e que virará. Com a criação eu canto, glória ao reino de Deus. Só tu és digno pra sempre e sempre. Está sentado pelo arco-íris. O Coneiro Santo é o Coneiro Santo, Santo é o Coneiro Santo. Santo, Santo, Santo é o Coneiro Santo, Deus Todo-Poderoso. O Coneiro Santo é o Coneiro Santo, Deus Todo-Poderoso. O Coneiro Santo é o Coneiro Santo, Deus Todo-Poderoso. O Coneiro Santo é o Coneiro Santo, Deus Todo-Poderoso. O Coneiro Santo é o Coneiro Santo, Deus Todo-Poderoso. O Coneiro Santo é o Coneiro Santo, Deus Todo-Poderoso. O Coneiro Santo é o Coneiro Santo, Deus Todo-Poderoso. O Coneiro Santo é o Coneiro Santo, Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. O Coneiro Santo é o Coneiro Santo, Deus Todo-Poderoso. O Coneiro Santo é o Coneiro Santo, Deus Todo-Poderoso. O Coneiro Santo é o Coneiro Santo, Deus Todo-Poderoso. O Coneiro Santo é o Coneiro Santo, Deus Todo-Poderoso. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Meu Deus poderoso, pra sempre e sempre. Amém. Amém.